Música Manda um passeio menor Oi, manda um passeio, sobe e desce Oh, manda um passeio, roda moleque Oh, manda um passeio, sobe e desce Arrasta o pé menor Oh, bate de frente, vem do elo Bate de frente, vem do elo Bate de frente, vem do elo Manda um passeio menor Música Música Então estamos aí para mais uma roda de funk Aqui no Chapéu Mangueira Nessa comunidade aí que tem parceiros Que estão fortalecendo a nossa luta Desde o começo da APA Funk Já fizemos uma roda de funk aqui, foi em 2009 Foi maneira Mas hoje promete Hoje a gente está com reforços aí Da galera do teatro do Vidigal A gente está com a galera do Passinho Rapaziada do Pagode vai chegar junto também Além dos MCs e DJs Que estão à frente desse processo aí na APA Funk Pela liberdade na cidade do Rio de Janeiro A gente está lutando para derrubar uma resolução Da Secretaria de Segurança Pública Que dá plenos poderes para a polícia Proibir qualquer tipo de evento na cidade De qualquer tamanho Nós achamos que isso está errado Isso é constitucional Isso agride vários direitos E nós estamos aqui para protestar hoje A diferença é que o nosso protesto não é de cara amarrada Não é um protesto quadrado E não é um protesto numa linguagem Que não é acessível Nós vamos protestar através da linguagem funk Numa área que tinha um baile histórico Que é o baile do Chapéu Mangueira Foi um dos maiores bailes aí da cidade E que hoje não tem mais baile funk E a gente precisa resgatar essa liberdade E hoje nós vamos provar aqui nessa roda Que a rapaziada quer ouvir o funk Gosta do funk E o funk é cultura Nosso objetivo é juntar a molecada mais nova A galera mais da antiga Senhores de idade Enfim, todo mundo poder vir aqui nessa roda de funk E participar junto da gente dessa celebração da liberdade Vamos lá Sabe que errou Fez pro cotilagem Aguardei na disciplina Rituagem na maldade Não acreditou Como eu tava no meu treino Tentou adivinhar O que eu tava fazendo Tudo que eu tô vendo É um romance e ciumento Por isso eu não aguento Meu amor, eu só lamento Vou deixar que o tempo Venha decidir por mim Posso estar certo Pode ser melhor assim Tristinho de estar vendo Nossa história tendo um fim A vida louca e ela passa Tu tem que aproveitar Parar de brincar Oi, meu nome é Márcio Januário Eu sou o diretor da CIA Completamente Solta de Teatro Nosso projeto começou há seis anos No colégio André Mauá Como a maioria dos alunos São de comunidades Rocinha, Jacarepaguá, Cidade de Deus Vidigal Nós começamos a trabalhar Com temas ligados à vida desses jovens Então o funk, é claro É uma expressão E a cultura mais forte Que a comunidade tem no momento Assim como foi o samba Num tempo no Brasil As outras atividades culturais E o funk agora Infelizmente Tá sendo cerceado A gente não tem a liberdade De tocar música De fazer bailes A gente tem que se unir Pra conquistar os nossos direitos Se nós vamos pagar os impostos Nós temos direitos E somos cidadãos Isso é importantíssimo A roda de funk É uma alternativa Porque a gente não tem nada aqui Culturalmente Pra oferecer esses jovens E dali que surgem Grandes escritores Compositores E é isso A coisa tem que seguir E a nossa cultura Tem que ser respeitada Valeu, brigadão Sem começar a falar assim O Brasil é assim Aí vem o Brasil Quer se meter no Brasil Tem que ser no Brasil Tem que ter que pensar duas vezes Vamos te falar uma coisa Tem que ter que fazer É falar a sua coisa certa Porque você não sabe Tem que ficar aqui com o Lucas É um idiota, cara. Ah, tô cansado. Democracia! O quê? Você sabe o que é democracia? Sabe? É complicado, né? Nós vivemos em um país democrático e somos obrigados a votar. Muito complicado. Vivemos em um país democrático e somos obrigados a votar e a se alistar nas forças armadas. Não, não, não. Esse lance de eleição é complicado e eu vou explicar pra vocês. Que isso, hein, Lovinha? Eu vou botar um coco na madeira. Rola ou não rola? Simão, cotado! Ei, você ainda achou molhado. Vai ver, eu te faço. Então vai pra casa fazer faxina! Meu nome é Anderson Ribeiro, sou conhecido aqui na favela do Chapéu Mangueira como Lula. Eu desenvolvo aqui na favela um fórum de debate chamado Fórum Lúcio Bispo, que nós trabalhamos acerca da resistência e da valorização da cultura do favelado. E uma dessas culturas que nós lutamos muito por isso é o funk, que nasceu na favela com o objetivo de mostrar o que é a favela, mostrar a discriminação, mostrar o preconceito que existe aqui dentro, mostrar o abandono. Então o funk nasceu nisso. Os MCs cantavam músicas com isso. E de um tempo pra cá, foi criado um leis para que proibiam os bairros. O antigo Álvaro Lins, secretário, que hoje se encontra até preso, ele proibiu os bairros. Isso seria o que aconteceu. E a nova gestão da secretaria do Beltrano, eles fizeram o quê? Eles acabaram com aquela lei que proibia o bairro, mas criaram uma outra lei que coloca vários impensíveis para que sejam realizados file funk, festas, eventos esportivos e todas as áreas. Então nós queremos trazer a consciência aos moradores, queremos trazer a consciência aos moradores e fazer os moradores participarem mais. Trouxemos a roda de funk aqui para o Chapéu Mangueira, aonde vamos estar falando sobre 013, aonde vamos estar trazendo de volta o espírito de resistência que o seu Lúcio ensinou aos moradores aqui no Chapéu Mangueira, aonde os moradores se uniram, o seu Bola, o seu Lúcio, o seu Pereira, muitos outros se uniram para resistir, para que hoje os moradores pudessem estar morando aqui no Chapéu Mangueira. E ainda hoje nós damos continuidade a essa luta e sempre que houver um desrespeito ao direito do favelado, nós vamos estar presentes buscando que o favelado seja respeitado como qualquer outro que more em Ipanema, em Leblon ou em qualquer lugar. Somos seres humanos, somos iguais e queremos os mesmos respeitos. Não estamos dizendo aqui que não queremos pagar a luz, que não queremos deixar de pagar as coisas. Queremos pagar, mas pagar com igualdade e dentro da condição de cada um. Por isso, estamos aqui hoje lutando pela roda de Ipanema. Boa tarde, meu nome é José Roberto Lopes dos Santos e eu estou aqui para falar um pouco da roda de funk, o porquê que a gente está fazendo essa roda de funk, o porquê da necessidade da roda de funk, porquê hoje a gente tem a resolução 03 que implica em qualquer evento cultural, pode ser esportivo, evangélico, qualquer um, qualquer um evento que tiver hoje na cidade do Rio de Janeiro, eles dão pleno poder à polícia de fazer qualquer coisa, de acabar com o evento ou de deixar o evento rolar. Isso aqui que está acontecendo aqui é nada mais é que um evento cultural contra a resolução 03. A gente vai passar abaixo de assinado e também pela homologação da nossa quadra, que a gente está fazendo aqui porque a gente não tem o espaço da nossa quadra para fazer. Se a gente tivesse o espaço da nossa quadra, hoje em dia a gente não estaria fazendo aqui no meio dessa bagunça toda que está com esse descaso que o governo faz com a gente, entendeu? Lá na quadra da Faeteca a gente vai brigar pela quadra, a gente vai passar abaixo de assinado, a gente vai fazer a homologação da quadra, a gente não tem espaço nenhum dentro da comunidade, e por isso que a gente está fazendo aqui perto da lixeira, do lado da lixeira, isso pra mim é uma vergonha. Beleza, isso é uma vergonha, já coloquei o espaço lá dentro da quadra, já coloquei a quadra, que não está funcionando pra nada aqui na quadra, mas eu vou dar certo aqui a rola de funk, rola de funk é o movimento político e cultural da APA funk, a associação dos profissionais e amigos do funk, já está começando um pouquinho atrasado aí. Vou falar bem pouquinho, depois a gente entra no que a gente está nas questões que nós estamos levantando aqui hoje. Beleza, a APA funk apresentou a gente para a resolução 013, que é uma resolução da Secretaria de Segurança do Estado, e ela basicamente dá o poder para qualquer profissional de segurança pública criar um critério, criar qualquer critério para impedir a realização de eventos culturais, em qualquer parte da cidade, do Estado na verdade. Então, não é uma resolução feita para ajudar a realização de eventos, porque já tem outros instrumentos legais que ajudam a você nortear a produção de um evento, atender a critérios e tudo mais. o que a resolução 013 faz, na verdade, que ela se difere dos outros instrumentos legais para o evento, é que ela dá esse poder abusivo para o policial, não que todo policial pratique isso, não que seja a única coisa usada para impedir que o evento aconteça mais. que é baseado a 1310 esse poder, e ela não tem base legal, ela é baseada em outro decreto, que só faz... a única referência legal desse decreto é a lei da repensão da ditadura de 68. a gente tem um mecanismo legal da época da ditadura sendo aplicado onde o Estado está chegando e o tráfico está saindo, então a nossa questão é essa, não tem como você impor a paz aqui se você não permitir que as pessoas continuem livres para fazer, para ter lazer e acessar a cultura. É isso. Valeu, boa tarde aí a todos, é um prazer enorme a gente estar aqui depois de tantos anos. Cantamos várias vezes aqui na quadra do Chapéu Mangueira, subir aqui para a gente sempre vai ser uma emoção muito grande estar aqui de novo hoje, nessa tarde aqui, explicando um pouco mais aí sobre a resolução 013. Vamos dar início aqui a roda de funk, e vamos nessa, vamos à luta, que a luta não pode parar. É isso aí. 1992, 93, não é isso, Júlio? Isso. Estúdio 58, não é? Muita gente aqui não era nem nascida ainda e já estava aqui, moleque, não é isso? Só parar. Vendo um montão de gente começar, cantar, vendo a aproximação do asfalto com a favela, né? Que era importante isso, né? Exatamente, continua sendo. Continua sendo. Quanta gente aqui que está aqui hoje não é favelada. Mais uma vez o funk cumprindo o seu papel. Comunidade que vive à vontade com uma liberdade tem mais pra colher, pois alguns caminhos pra felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive à coada tomando porrada de todos os lados, fica mais longe da tal, esperança o menor vão crescendo, tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando blindado pra beca e viela, pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelada e exige o respeito, só sou meu direito que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. É, tá tudo errado. É até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. E mais sem emprego, filho, você escolhe, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias que não fiz, são as melhores podem reparar. Sinceramente, eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que tão nos tratando, só tão ajudando esse mal se alastrar. E morre polícia, morre vagabundo, e no mesmo segundo outro vem ocupar o lugar daquele que um dia se foi, pior que depois, geral, desça pra lá. Agora, amigo, o papo é contigo, só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Favela Mas tudo que a favela me ensinou E tudo que aqui dentro eu aprendi Eu vou levar comigo aonde eu for Eu vou na humildade procurando ser feliz É mesmo com tanta dificuldade Canto preconceito que eu já sofri Só quero cantar a liberdade Na humildade Esse é o trabalho do MC Qual é? Ele é para a voz da comunidade Vamos lá! Aonde o nosso funk atingir Pois o favela do de verdade vai Vai ser favela do mesmo se sair daqui Por isso sou Favela Eu fui E sempre serei favela Eu sou Favela Eu fui E sempre serei favela Eu sei que na favela Chapecate Pa-pum, pa-pa-pum Pois aqui já enterrei vários irmãos É! Por isso o nosso papo é diferente É consciente É sem apologia aos crimes, droga ou facção Nós pregamos a união das favelas De todas elas Sabemos a força que todas elas juntas tem Por isso que eu vou em todas elas Eu vou também Eu vou sem simpatia e sem discriminar ninguém E são todas as comunidades Valeu chapéu Mangueira! Pera eu não ter tempo de falar todas aqui Mas vai um abraço na humildade, vai De dois favela do Juni, Leona, Demi Se por isso sou favela Eu fui e sempre serei favela Eu sou favela Eu fui e sempre serei favela Favela Demorou! Favela! Valeu gente! Pouco papo, vamos fazer uma lembrança? Acho que é a faixa 2 Essa parada E essa vai para todas as pequenas garotas do Chapéu Chapéu Por causa Vem com você Eu conheci a inocência do amor Com você eu aprendi Amar sem sentido Inocência do amor Amar sem sentido Inocência do amor Tão linda como o sol Que abre-me amanhã É quem? Mas eu sei Que nunca Que ao mesmo tempo a gente vive um momento muito feliz Eu acho no movimento funk De ver que esse movimento conseguiu conquistar corações e mentes Uma causa que não é uma causa só do... Se fosse só do funk já era digno e já era importante Mas é uma causa que tem a ver com a cidade Com o projeto de sociedade que a gente quer Um projeto de sociedade que não pode tolerar que a favela seja tratada como não cidade Como espaço de menos direito ou como território de exceção A gente está aqui o tempo todo E um dos responsáveis por isso que está acontecendo Que é o Lula Está ali o tempo inteiro No processo de articulação política Para garantir essa atividade Isso é intolerável Numa sociedade democrática Então eu vejo Com muita esperança Esse movimento Nesse sentido Eu acho que ele Traz uma esperança De uma sociedade melhor Mas ao mesmo tempo Essa cena nos mostra O quanto a gente ainda tem que caminhar O quanto a gente ainda tem que fazer roda de funk O quanto a gente ainda tem que estar em todos os espaços Lutando para que a gente possa estar num espaço como esse Num sábado à noite Sem que isso possa estar acontecendo Então eu só queria fazer essa saudação E dizer que agora, se eu não me engano Acho que é julho, né, Teco? Que faz quatro anos daquela festa de 2008 Em 2008 a coisa começou com uma grande festa Faz quatro anos agora E espero que a gente possa comemorar essa data E lembrar da nossa união Nosso fortalecimento E trazer mais gente para essa luta É isso Agora vamos cantar, gente Vamos dançar Pelo amor de Deus Vamos falar agora E vamos que vamos desse jeito Ninguém viu A fome que passei na minha casa Desde pequeno já trazendo tanta mágoa Como foi triste ver meus pais se separar Oh, 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 oh Não foi molhosa Foi que assumi tanta responsabilidade Uma criança já ser homem de verdade E o cansaço não me deixava brincar Não tive estudo E trabalhar nunca tive oportunidade Sem rumo andava pelas ruas da cidade E as vitrines sempre ia me enfeitiçar E aí? E aí eu fui crescendo e ajuda ninguém trazia Minha mãe uma guerreira na mesma correria Tinha uma disposição que era difícil acreditar A tela de bateu para... Estamos aqui hoje com mais uma intervenção cultural Aqui no mundo de Chapéu Mangueira Muitas favelas a gente tem feito Vamos lá no Cantagalo Vamos partir lá pra Mangueira dia 10 No próximo dia 10 de junho Nós já fizemos em várias outras favelas Isso que vocês vão ver aqui É uma roda de funk A roda de funk nada mais é Do que o nosso veículo de comunicação É a única gente que impedir Hoje no estado do Rio de Janeiro Tá valendo uma lei chamada Resolução 013 Aliás, lei não, né? Uma resolução que não tem base legal Ela apenas cita um decreto de 2004 Decreto tal também que não tem base legal E que cita outro decreto Que tem base legal Que é a lei de seus assuntos de militar Essa lei, ela dá totais poderes pra polícia Pra dizer se vai ou se não vai acontecer Qualquer evento religioso Que durava um esportivo na cidade Isso não dá certo Quem tem que dizer como é que tem que funcionar A cidade no âmbito de cultural É a Secretaria de Cultura A Secretaria do Esporte também tem que dar parte nela Em conjunto com tantas as outras secretarias Que isso tem a Secretaria de Segurança Mas a polícia não pode nem esse poder De dizer se põe o seu pódio A resolução 013 já pede Que é de prática, né? Que é o aparato de funcionamento O avaliação do grupo de bombeiro E você teria que avisar Pior também, você teria que avisar as polícias Militares e agentes civis Que um determinado horário Estaria acontecendo alguma coisa ali Quando a polícia está recebendo Um determinado número de gente A polícia tinha que trabalhar Pra trazer pra gente a segurança Mas essa resolução Ela diz o seguinte A polícia pode ignorar Qualquer índice daquela resolução Ou pode impedir qualquer coisa Que ela acha que tem Então isso pra favela é muito curioso Porque a favela é muito grande É muito intolerável A gente tem que dizer assim A violência pra gente é muito Que eles são piadas O que é que a gente tem O que é que acontecer A polícia não tem aqui Não resolve A polícia não fala A polícia age da maneira que ela tem Que ela acha que tem que agir Então com isso corta a comunicação E o que a gente está fazendo hoje aqui É justamente isso É apresentar na favela Que ela tem que falar Que ela tem que se organizar E que ela tem que lutar Pelas coisas que estão faltando aqui Pra isso ela tem que ser informada A gente está informando A gente está informando a ouvidores Dando informações O que é defensoria O que é auditoria O que é ministério público O que é comissão O que é alerje Sabe? O que é que serve o senador Ou deputado A gente está aí Um pouquinho de conhecimento que a gente tem A gente está passando adiante Pra que a favela reaja Então se a gente for esperar Por parte do poder público Essa aproximação A gente não vai ter Nossos direitos respeitados No consílio Então nós estamos aí Somos da FAC Estamos numa associação Que não é produtora Não é gravadora Não é editora É apenas um grupo de favelado Que está se organizando Para exigir respeito Direito O que a gente está fazendo aí Com a resolução do ano 13 Ou tem hoje Mais de fato No janeiro Cara Se você for pegar a resolução do ano 13 E fizer mesmo O que está escrito ali Está tudo muito errado No janeiro Nem o circo voador Que hoje é o muito Médio Vamos dizer assim Da cidade Não tem Não tem condições de cumprir Aqui no janeiro Aliás A polícia disse que pode Isso não pode Então quando a polícia chegar E falar assim Eu quero um helicóptero E aí Ela pode pedir o que ela quiser Existem alguns bairros A gente conseguiu abrir O bairro de Tabajara Com a aproximação Com a UPP A gente conseguiu falar para eles Para que eles entendessem A geografia da cidade Para que eles entendessem A favela Para que eles entendessem O negócio E se você não vai Com o negócio Não faz Fica difícil Você atribuir Aí algum tipo De autorização A PM fica com medo Muitos policiais Por aí vem com medo Porque se de algum tipo De problema Vai vir no campo dele Vai vir estourar na mesa dele Nós temos que tirar Essa responsabilidade Da polícia A gente tem que falar Que a Secretaria de Cultura Tem que trabalhar Para que essa resolução Seja revogada Eu digo mais A Secretaria de Segurança Pública Ela fez Essa resolução Em apenas Dois dias Em 48 horas A gente vai ter que Fumar essa pessoa Né Numa reunião com a gente Ela falou que foi ela que fez Foi a doutora Jéssica Ela falou que foi ela que fez a resolução Ela fez em 48 horas Sozinha Então o interesse O que está escrito ali Uma pessoa só não pode dizer O que 10 milhões de pessoas Não tem culpa Então a gente Entende que é um assunto Completo Pra caramba Que envolve vários setores Por isso a gente está Fumando aí Porque tem muita gente Que está trabalhando Nas suas casas E não sabe Que a qualquer momento Qualquer empreendimento Pode fechá-la Hoje o morador De Santa Galo Do Chapéu Mangueira Comunidades que foram Pacificadas Segundo o governo Tem a UPP Esse morador Dessas comunidades Que quer curtir o baile franco Ele tem a opção Ou não? Não Tem a opção De ir pra bem longe Esperar o dia clarear Porque não tem ano De madrugada pra voltar Então corta uma cidade Atrás de baile E a gente sabe Que tem um espaço aqui Que poderia Fazer uma matinezinha aqui Pensa só Já ia gostar já Sabe? Agora não A opção que eles têm Aqui em Copacabana Não existe Qualquer lugar Que eles irem aqui É caro Então não Para áreas Que ainda está acontecendo Baile Da maneira mais absurda Possível Que não respeitam o volume Que não respeitam Sabe? Horário Bairos feitos no meio da rua De qualquer jeito Que a própria mídia Se encarrega de falar Que aquilo ali é o baile franco Que aquilo ali tem que ser banhido Mas quem é mais ativo sabe? Todos os bairros Dessa cidade já teve baile franco E fecharam O baile foi pra favela Ficando somente dentro dela Quando a favela começou a falar Pra ela mesmo Do gueto pro gueto Virou uma coisa Sem controle Mas por mim Totalmente entendido O moleque vai ficar com o baile Só dentro da favela Praticamente em boca Ele foi cantando funk Ele vai cantar o quê? Se querem modificar o funk Que dê a ele as condições Pra que ele aconteça Por uma legalidade Quem tá aqui São pessoas buscando a responsabilidade São pessoas puxando pra si A responsabilidade do evento Ninguém tá aqui Não querendo cumprir luz A gente tá querendo Só que as leis sejam cumpríveis Porque dessa maneira que tá aí É difícil de cumprir A gente pega a resolução 013 Vai lá risca Nem baile nenhum De favela nenhuma vai acontecer Sabe? Porque o acústico é muito caro Pra você poder fazer Então Se os moradores querem Se a gente aproxima Associações dos moradores Barraqueiros Todo mundo E todo mundo entende Que cada um vai ter Uma responsabilidade no evento Por que não acontecer? Não acontece Porque a primeira coisa Pro baile acontecer É a comunicação A aproximação Da sociedade Com a força De pacificação Que tá criando Chamada de pacificação Que está criando Então a gente tá aqui Pra dar esse primeiro passo Aproximar e dizer Vamos fazer o baile Onde é que vai parar? Quem é que vai nos parar? Então assina aqui Pra parar agora Vai ter que estar embaixo É o que a gente tá buscando Então é isso aí Informação, mobilização e luta Tchau 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 Tchau